Notícias da Guardiã, Notícias da Guardiã. Olá, ouvintes, tudo bem? O Governo Federal, por meio da Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, avaliou como muito positiva a aplicação das provas do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU, realizadas neste domingo, 18 de agosto, em todo o país. Com a participação de aproximadamente um milhão de pessoas, o certame já pode ser considerado, segundo o Governo Federal, a maior seleção pública de servidores já realizada no Brasil. Segundo a Ministra, a segurança da aplicação das provas ficou refletida no baixo número de intercorrências registradas. Esse concurso foi resultado da junção da experiência logística acumulada no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, com a experiência em segurança oriunda dos grandes eventos realizados no Brasil, como a Copa do Mundo e Olimpíadas, explicou a Ministra. O CPNU foi realizado neste domingo em 228 municípios, das 27 unidades federativas. Os candidatos concorreram a 6.640 vagas em 21 instituições federais. O Concurso Público Unificado contou com inscrições de 2.100.000 candidatos. São 6.640 vagas distribuídas em mais de 20 órgãos federais. Em todo o Brasil, 228 cidades receberam as provas. Foram cerca de 3.600 locais de aplicação distribuídos entre escolas e instituições de ensino superior. Jornalista Brás Santos para a Guardiã da Notícia. Download da Guardiã. Um espaço que traz notícias com os bastidores da política. Se tem informação, está no download.